Essa atualização da CoinMarketCap é uma das melhores ferramentas do mercado cripto pós-FTX. Digo isso porque agora a CoinMarketCap nos permite verificar os fundos de reserva das corretoras centralizadas. Eu sempre tento olhar as crises por um lado positivo, por mais que muitas pessoas perderam dinheiro com a FTX e com outras corretoras em virtude de insolvência ou FUD, isso para o longo prazo é muito positivo porque situações como a de agora, por exemplo, essa atualização da CoinMarketCap, não existiria se essas informações ainda permanecessem obscuras como era no passado. Agora você vai conseguir antecipadamente verificar se essas corretoras são solventes, se elas realmente têm fundos, se elas realmente possuem liquidez, inclusive se a reserva delas é uma reserva sólida e não reserva de memecoin, como era o caso da Crypto.com, que infelizmente perdeu muito com isso. Fabrício, como eu faço para verificar essa informação? Bom, antes de eu falar como, já curta esse vídeo e caso você não siga o nosso Instagram, segue lá, cripto.ico, ok? Bora! Lá na CoinMarketCap você vai em trocas, ok? E vai em spot. Aqui você vai ter acesso a uma vasta lista de corretoras centralizadas, segmentadas por score, por pontuação, na qual se destacam Binance em primeiro, Coinbase em segundo, Kraken em terceiro e vai sucessivamente para as demais corretoras. Obviamente, quanto maior o score, mais credibilidade tem a corretora. Mas, para eu saber como estão os fundos de reserva de cada corretora, cada corretora que possuir essa espécie de moeda com um verificado, ela já disponibilizou os fundos de reserva na CoinMarketCap. Então, nós temos a Binance, nós temos a Kucoin, a Bytefinex, temos a Bybit, temos a Crypto.com, a Huob. E, a princípio, pelo que eu percebi, são essas que inicialmente disponibilizaram. Como eu faço para saber? Aponto o mouse nesse verificado e clica sobre ele. Pronto! Aqui você vai ter acesso aos fundos da Binance. Eu achei muito bacana isso. Inclusive, aqui tem as alocações, ou seja, como está distribuído esses fundos. 30% na stablecoin BUSD própria da Binance, 22%, 23% na USDT, 13% em Bitcoin, 10% em BNB, 8% em Ethereum e 14% em outras criptomoedas. Então, aqui você consegue ter acesso. E, logo abaixo, você tem acesso também aos mercados, ou seja, a todas as criptomoedas que a Binance oferece para a negociação em spot, perpétuo e futuros. Ou seja, quero me cadastrar em uma corretora. Como saber se ela tem credibilidade? Agora você sabe através dessas informações. É óbvio que corretora não é carteira. O objetivo principal das corretoras, para mim, é trocar moeda fiduciária para uma stablecoin e, posteriormente, enviar para a carteira, até que nós tenhamos uma negociação P2P um pouco mais segura. Acredito que isso vai demorar um pouco ainda. Então, infelizmente, o que nós temos hoje, de maneira mais rápida e segura, são as exchanges centralizadas. Repito, o que aconteceu com a FTX, de certa forma, foi positivo, porque foi um alerta para os investidores e também obrigou as corretoras a revelarem seus fundos e tornar o mercado cripto cada vez mais transparente. Infelizmente, vivemos em um mercado descentralizado controlado por empresas e órgãos governamentais centralizados. Eu não acredito que teremos no futuro a criptomoeda 100% descentralizada, infelizmente, mas ter essa clareza, essa transparência nos meios que nós precisamos hoje para que possamos fazer os nossos investimentos é muito importante, passa segurança e credibilidade. Beleza? Repito, se não segue os nossos perfis, segue agora Instagram, Facebook, YouTube, todos os canais que nós estamos presentes, eu tenho certeza que você vai ser muito beneficiado. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.